Agrada-te Do Senhor E Ele Satisfará Aos desejos do teu Coração Entrega Teu Caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Para sobressair A tua justiça Como a luz E o teu direito Como o sol Ao meio dia Descansa Descansa No Senhor E nele Espera Deixa a ira Abandona O furor Aparta-te Do mal E faz o bem E será Perpétua A tua morada Para sobressair A tua justiça Como a luz E o teu direito E o teu direito Como o sol Ao meio dia Descansa Passar No Senhor E nele Espera Deixa a ira Abandona O furor Aparta-te Aparta-te Do mal E faz o bem E será Perpétua A tua morada Para sobressair A tua justiça Como a luz E o teu direito Como o sol Ao meio dia A tua morada